Rego Mix, ô moleque dos hits Pá, pá, pô, o que eu sou Sou compositor, sou sofredor, merecedor Eu sou um grande cantor Compositor, merecedor Sou sofredor, eu sou um grande Oi pessoal, meu senhor, paz prosperidade, amor Papai, por favor, ô ô ô ô, Alivia as dores Acredito que o senhor já me escutou, me escutou Sei que se assustou, apagou raja de surtou Mas é, a favor, que eu sou Eu sou um profusitor, sofredor, merecedor Eu sou um gradicador, profusitor, merecedor Sou sofredor, eu sou um gradicador Propositor, sofredor, merecedor Eu sou um radicador, propósito, vencedor Sou sofredor, eu sou um radicador Radicador, eu sou um radicador Sou compositor, sou sofredor, vencedor Eu sou um radicador, propósito, vencedor Sou sofredor, eu sou um radicador Foi pessoal, meu senhor, mais prosperidade, amor Papai, por favor, alivia as dores Acredito que o senhor já me escutou, me escutou Sei que se assustou, apagou raja de surtou Mas é a favor que eu sou Eu sou um compositor, sou sofredor, vencedor Eu sou um radicador, propósito, vencedor Sou sofredor, eu sou um radicador Compositor, sou sofredor, vencedor Eu sou um radicador Compositor, vencedor Sou sofredor, eu sou um radicador Eu sou um radicador Eu sou um radicador Eu sou um radicador 2 skepticos Obrigado.